O segundo foi de pênalti, Varley foi derrubado na área, Ronaldinho, o ainda pobre, bateu, o goleiro Leman defendeu, e no rebote, Ronaldinho marcou, Brasil 2 a 0. Aí ficou muito fácil, os alemães em início de temporada cansaram-se do calor do meio-dia, Alex fez o terceiro, de cabeça, mas um lance de craque de Ronaldinho e um novo gol do Brasil, o lançamento para Alex foi um primor, final Brasil 4, Alemanha 0. Começou a história da seleção brasileira sobre a Alemanha. 24 de julho de 99 é uma data para a história de três jovens. A minha carreira vai ficar muito marcada por um clássico, que é o futebol mundial, que é Brasil e Alemanha. Sempre marca e para mim com certeza vai ficar marcado por um bom tempo. Estou muito feliz com isso e vai ser um dia inesquecível. Desde o início, a superioridade é brasileira. É Serginho na bola, é alemão na grama. O Brasil está no campo do adversário a maior parte do tempo, mas leva susto. Aquele sondida da Copa América também peca. Solta na primeira e na segunda santifica-se outra vez. A história desse jogo é basicamente escrita no segundo tempo. Vem aí o show de Ronaldinho Gaúcho. Generoso e preciso nos passes. Solista dos dribles. Mas falta o gol. E aí, Luxemburgo? Aí eu falei, agora é hora de botar jogador veloz e de qualidade. E eles entraram muito bem no jogo, então essa vitória pertence aos jogadores. Vem do banco um novo Brasil. Varley e Alex terão 30 minutos para mudar o jogo. Primeira bola de Varley e ele ataca. Cruza para que Ronaldinho diga com a cabeça. Faz, é Roberto. Ronaldinho, o inferno alemão, apronta na área e deixa para Varley. E aí, é pênalti. Ronaldinho cobra. E se o goleiro defende, Ronaldinho não erra duas vezes. De Varley com perfeição para Alex. É gol outra vez. Desmonta-se o esquema alemão. 3 a 0. Um presente para a torcida. Retribuído na garrafa d'água que o vendedor dá a Alex. Ronaldinho quer mais. Lança bonito. E Alex, agradecido, dribla o goleiro e pronto. 4 a 0. Tarde calorenta e feliz para os mexicanos de Guadalajara. Eles acabam de descobrir que esse nome, Ronaldinho, é marca de craque. Um nome que já marcou a história pelo que o Ronaldo é, né? Então, espero, né, dar sequência e dar e, né, fazer o que ele vem fazendo e sempre levantando o nome Ronaldo. E já dizia. E já dizia.